O assunto e o nosso encontro hoje é... Solta a música, DJ! Você acha que vampiros não existem? Pois eu quero dizer pra vocês que os vampiros existem e não precisa ser na Transilvânia. Vampiros existem e não estão em castelos. Vampiros existem e eles não têm os dentes pra fora. E os vampiros de hoje, eles não têm capa preta. Cuidado. De repente, o melhor amigo é o vampiro. Que não é amigo. A melhor amiga, aquele colega de trabalho, aquela pessoa que você desabafa, que você acha... Pessoas sugadoras de energia. Sabe quando você chega perto de uma pessoa que você fala assim... Nossa, cheguei perto dessa pessoa, até a voz dela me causa... Nossa, que coisa boa. Ao contrário, você fala... Pô, essa pessoa tem uma energia ruim. Cheguei perto dela, me deu um arrepio, me deu uma coisa... Me deu uma coisa... Pois é. Tem pessoas que são sugadoras, vampiras. Sabe... Tem gente que você... Já passou isso ou não? Deixa nos seus comentários aqui. Quero ler. Pessoas que você chegou perto e falou... Pô, eu saí perto da pessoa assim, parece que eu estou pesando 200 quilos. Nossa, parece que começou a me dar uma dor de cabeça. Tem pessoas que têm uma negatividade tão grande, só não de pensamento. Mas dela própria, que ela carrega. Porque ela é assim. E quando chega perto de pessoas boas e sensíveis como você, parece que uma jamanta, que uma escânia passou por cima de você. Tem pessoas que transmitem uma energia boa e você fala... Pô, eu fui naquele lugar, fui na casa daquela pessoa. De repente, a pessoa... Só de estar perto dela, eu me senti bem. Mas ao contrário, tem gente que consegue, em verdade, roubar as energias boas de quem tem. Portanto, cuidado. Já tive isso. E confesso a vocês. Às vezes, eu fico meio solitário, porque eu tenho um detector de vampiros emocionais. Gente que, propositalmente, chega perto da gente só para sugar aquilo que é de melhor que a gente tem. Não para somar ou para multiplicar. Porque, às vezes, você tem aquilo que... Mas eu não tenho dinheiro, Geraldo Luiz. Eu não sou rico. Mas você tem uma riqueza do seu brilho. Você tem uma riqueza do seu sorriso. Tem gente que incomoda porque sorri. Tem gente que incomoda porque é simpática. Porque é simpático. Porque é bonito. Ou porque é inteligente. E aí, chegam essas pessoas só para sondar, para saber se você está bem e está feliz. E quando você fala que você está feliz, aí vem eles... Como garfos na sua jugular. Eles sugam a sua felicidade. Sugam a sua paz. Sugam as suas ideias. Tem vampiros sugadores de ideia. Geraldo, o que é? Tu tomou Santo Daime hoje? Não, não é isso não. Você já deve ter falado, de repente, você dá uma ideia para alguma coisa. O cara rouba a tua ideia. Gente que suga. Tem gente que suga até tempo. Você fica do lado dessa pessoa. Se tu perdeu o tempo, não aprendeu nada. Não somou nada. Tirou e perdeu e ficou do lado. Nós não temos mais tanto tempo assim. Ó, correndo. Fuja dos vampiros. Pessoas que tiram suas ideias, suas energias. Que tiram até a sua vontade de viver. Tem gente que é tão para baixo. Fuja de pessoas negativas. Gente que reclama muito. A depressividade das palavras. O otimismo tem que estar dentro de nós sempre. Sempre. Agora tem pessoas que conseguem carregar. Elas são um peso. E elas transferem isso para você. Eu, na minha vida, eu sempre fugi de gente assim. E eu consigo perceber se essa pessoa quer tirar algo de mim. E se eu não me sinto bem, não perca seu tempo. Não se permita ser sugado do melhor que você tem. Porque tem gente que, de propósito, chega só perto de nós para fazer isso. As pessoas têm uma capacidade natural. E como fazer? Evitá-las. Evitar a companhia. Evitar uma coisa perigosíssima. Que chama-se convivência. Porque quando a gente fica com a convivência, você fica igual. Com a convivência, você fica uma xerox piorada ou melhorada daquilo que você convive. Portanto, tem gente que fica perto de você que vai melhorar você. Com as palavras ou até mesmo o silêncio delas vai te causar calmaria. Tem gente que é tempestade. Só quando você olha chegando. Deve ter um parente assim, eu tenho certeza. Eu já cheguei a cortar amizades. Eu já cortei amizade. De pessoas que eram ilegais. O cara era legal. Mas era um poço de tristeza, de negatividade. E aí, você acaba ficando triste, sugado, junto. Procure gente de luz. Pessoas calmas e sensatas. O mundo está precisando. Beijo no coração de todos. Dá um likezinho. Aciona o sininho. Se inscreva no canal do Geraldo. E até o próximo programa. E não é que eu estou gostando de gravar essas coisas. Tchau.